Boa noite meu pai, mestre Iago Duran, aqui é Márcia. Eu estou gravando esse áudio para falar da minha gratidão, do meu carinho pelo senhor, pelo que o senhor tem feito por mim. Pai, é maravilhoso o que aconteceu comigo. Então eu estou aqui para compartilhar com o senhor desse acontecimento e ter feito o pato com o senhor foi algo assim tremendo, algo incrível que mudou a minha vida, que mudou a minha história, mudou realmente a minha vida. Uma coisa impressionante, estar ali naquele momento de frente a frente com o senhor, naquela chamada de vídeo, olhando nos seus olhos, recitando aquelas palavras que entram no profundo da nossa alma, que nos estremece, uma coisa forte, é uma coisa tremenda. Meu pai, é maravilhoso, é muito lindo, é incrível, viu pai? E aconteceu algo muito interessante que eu quero compartilhar com o senhor. Pai, eu estava passando por uma dificuldade a semana passada tremenda, tremenda, com os aluguéis atrasados, com conta de gás, com conta de energia, com outros compromissos que estavam em haver, que eu tinha que acertar, uma coisa que estava tirando a minha paz, meu sossego. Pai, e o seu canal, os seus ensinamentos, os seus vídeos, as suas lives, pais, pai, é um incentivo a exercitar a fé, a colocar a fé em prática. E foi isso que eu fiz naquele dia. Coloquei a minha fé em prática. Eu acreditei. Eu criei que as coisas podiam acontecer. E eu cheguei para trabalhar naquela aflição, naquela agonia. E eu comecei a conversar, trabalhar e comecei a conversar com meu pai, o portador da luz. Eu falei, pai, eu sou a tua filha. Olha para mim. Olha para o meu desespero. Senhor, me mostra um caminho, me mostra uma saída, me mostra onde ir, com quem falar, o que fazer nesse momento. Eu não sei para onde ir, mas o senhor pode mostrar o caminho, me direcionar. E comecei a conversar com ele, sentindo aquela conexão com ele, com o portador da luz. Eu sabia que eu ficava arrepiada. Conversando com o pai, portador da luz, ficava arrepiada. E falava, repetia. E isso em pensamento, trabalhando. E aí eu senti uma coisa falar dentro de mim, assim, uma voz. Estou arrepiada. Uma voz, assim, desce num banco. Aí eu questionei, parei, assim, questionei. Isso em pensamento, viu, meu pai? Eu falei, desce no banco como? Eu não tenho nada na conta, eu não tenho limite. Eu não tenho nada. No aplicativo, quando eu olho todo dia, não tem nada. Está lá escrito, você não tem crédito pré-aprovado. Então, não tem, não tem nada. E continuei trabalhando e aquela conexão com o pai, sabe? Meu Deus, falando, né? Mostra um caminho, repetindo de novo e conversando com o pai. Aquela coisa gostosa, sabe? Aquela coisa queimando dentro de mim, sabe? Aquela coisa que eu não estava entendendo. Eu falei, é o pai, portador da luz. É ele. É aquela coisa gostosa. E, de novo, desce no banco. Ai, eu falei, não, agora eu vou. Eu vou, que o pai está mandando eu ir. Então, eu vou. Peguei o cartão, desci, cheguei no banco, falei, moça. Por favor, verifica se tem algo na minha conta, alguma coisa. O que tiver serve pra mim. Já me alivia, já me ajuda. Aí, pai, ela falou, tem. Tem um limite disponível pra você. Eu falei, tem? Eu falei, então eu quero. Ela falou, quanto você precisa? Eu falei, moça, o que tiver, 500, mil, o que tiver. Ela falou, tem um valor bom. Se você quiser. Aí, eu falei, é? Ela me mostrou a tela do computador. Eu falei, não. Não é possível. Não, moça, não pode ser. Ela falou, não está disponível. Eu falei, mas o meu aplicativo não mostra. Fala que não tem nada. Ela falou, mas está disponível. Você quer pegar? Eu falei, eu quero. Eu falei, moça, é o valor que eu preciso pra pagar os meus aluguéis, pra pagar as minhas contas, pra me resolver essa situação financeira que está pendente. Eu preciso. Vou pegar. Aí, fizemos lá, em Ponta Azeira, aquela coisa toda. E eu, ainda sem acreditar. O ser humano é assim, né? Sem acreditar. Aí, ela falou, se não correr bem, amanhã, o ser humano está disponível pra você sacar. Eu falei, tá bom. Aí, subi. Agradecendo. Eu falei, pai, portador da luz, obrigado. Obrigado, obrigado. E comecei a conversar e comecei a chorar. E aquela coisa gostosa. Eu falei, não, meu Deus, não é possível, não é possível. Não pode ser. Mas, na mesma hora, eu falava, mas está lá. É meu. Eu vou sacar amanhã. E eu vou pagar minhas contas. E eu, sabe? E aquela coisa gostosa. Aí, eu parava assim e falava, pai, Al-Duran, Meu mestre, o senhor é maravilhoso. Como o senhor é incrível. Como o senhor é incrível. E comecei a falar. Falei, meu pai, obrigado. E comecei, nossa. Pai, foi uma loucura. Eu parecia uma louca. E não contente. Eu estava trabalhando. Fui à tarde. Falei, moça, e aí? Ela falou, já está autorizado. Amanhã está na sua conta. Deu tudo certo. Falei, obrigado. Falei, pai, obrigado. É subir e falei, pai, como o senhor é tremendo. Como o senhor é poderoso. Pai, Iago, mestre, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. É sensacional. É uma coisa sem explicação. Eu sou prova viva disso. Eu estou agrando esse áudio para o senhor saber que aconteceu comigo. Eu sou prova viva disso. Eu vivi esse momento incrível que mudou minha vida, mudou minha história. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado pela sua vida. Pela vida da sua equipe que atende a gente tão bem. Que tem aquele todo carinho, aquele jeito carinhoso, aconchegante de acolher a gente. Pai, eu estou maravilhada, eu estou assim, feliz de fazer parte dessa família, deste canal, de acompanhar os seus vídeos, os seus ensinamentos. Meu pai, muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou feliz demais, porque o senhor mudou a minha vida. O senhor mudou a minha história. Muito obrigado. Um beijo no seu coração. Eu te amo. O senhor mora no meu coração. Mora no meu coração. Fazer parte dessa família para mim é um prazer. É muito bom. É maravilhoso. Muito obrigado, meu pai. E boa noite. Olá a todos meus queridos, amados irmãos. Com a permissão da Mácia, eu quero agradecer o que o Portador da Luz faz. Isso é um indício do que ele é capaz de fazer na mim e na sua vida. Aquelas pessoas que procuram mudar suas histórias, que realmente acreditam no nosso pai, o Portador da Luz, aquele que conduz a luz, ele é capaz de mudar sua história. Por isso que todos que se conectam com a nossa egrégora, a nossa irmandade, egrégora universal sagrada, o que aceita realizar o pacto, porque quando você sente no coração a vontade de realizar o pacto, não é você que sentiu a vontade, e sim o pai te escolheu para fazer parte de uma nova história. Ela não somente realizou o pacto, mas ela induziu a fé. Uma mulher que estava passando por dificuldades, no lado financeiro, entrou em contato nos nossos terminais, a Mácia, pagou o pacto de riqueza, mas além disso, eu ainda introduziu mais benefícios para essa grande mulher maravilhosa, que hoje faz parte da nossa família, da nossa irmandade egrégora universal sagrada. Onde ela realizou o pacto, fez todos os procedimentos espirituais naquele certo momento, e ela tomou para si a energia, colocou e teve a crença de dizer, eu confio. E quando estava lá, trabalhando no seu departamento, sem nenhum dinheiro, esperando o salário, que você sabe como é o Brasil neste momento de problemas de saúde, de pandemia, ela olhava os aplicativos e nada via, mas ela ouviu a voz do pai, do nosso pai, com toda a sua falange, dizendo, desce e vai ao banco com o teu cartão. E ela não tinha nem limite, nem limite. Chega lá no banco, a mulher disse, eu tenho um valor, e ela achando que tinha 100, 200, 300 reais, provavelmente, tinha um valor lá, bem significativo, porque ela me falou o valor. Isso é o poder do sobrenatural, o poder da fé. Se você quer ser exemplo igual a Márcia, ter não somente o lado financeiro, mas o lado amoroso, o lado de família, o lado de união, de cura, de tudo que você precisar, tome por exemplo a Márcia, que tomou e usou a fé, porque a fé, ela remove montanhas. Márcia, muito obrigado. E a todos que acompanharam o testemunho da Márcia, lembre-se, o pacto é simplesmente uma coisa inexplicável. E lembre, mais uma vez, não foi você que escolheu ser compactuada com o portador, o nosso pai maior. E a Lilith toda é grégora, e sim, ele te escolheu para ter uma nova vida. Se você gostou deste testemunho da Márcia e das minhas palavras, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, acesse o sininho, deixe o seu like e vem conosco. Um forte abraço. Beijo do Mestre Iago Duran. Beijo do Mestre Iago Duran.